A medida provisória que trata de acordos de leniência para empresas do setor financeiro deve perder o efeito. Isso acontece porque a MP, colocada em votação, em discussão também, nesta terça-feira no plenário Ulisses Guimarães, acabou não sendo votada. Vamos aos detalhes com a repórter Dini Moraes. Ela está lá no Salão Verde e tem os detalhes. Boa noite, Dini. Vamos lá. O que impediu essa votação? O que dizia esse MP? Boa noite, Keyla. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, essa medida provisória, como você mesmo falou há pouco, Keyla, ela traz regras para acordos de leniência entre o mercado financeiro, bancos e investidores, por exemplo, e o Banco Central, além da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A ideia é estimular a denúncia de irregularidades e fraudes em troca de benefícios como redução de multas. Este texto, ele vale apenas até quinta-feira da semana que vem. Olha, Keyla, a medida provisória também trata do aumento de multas para quem comete algum tipo de irregularidades. Só que o texto, ele não era consenso. Além disso, também tinha o parecer sobre a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, que estava atraindo atenções para fora do plenário. Tudo isso acabou influenciando aí na queda da sessão. Isso porque na hora da votação, tanto os partidos de oposição quanto os partidos governistas de apoio ao governo decidiram fazer obstrução, ou seja, não votar a medida provisória. E com isso, ela acabou não sendo votada. Só que isso significa, na prática, praticamente a morte da medida provisória. Por quê? Porque ela perde o prazo, como eu disse anteriormente, na quinta-feira da semana que vem, e até lá ela precisaria ser votada na Câmara, pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado para não perder a força de lei. Só que o presidente da Câmara já disse que não vai mais colocar o assunto em votação. Vamos ver como foi este anúncio no plenário. Por decisão da maioria, e essa matéria não retorna mais à pauta, a medida provisória 784, não por minha decisão, porque tentei colocá-la em votação, e informo também que nenhuma medida provisória será votada das antigas, mas enquanto nós não votarmos a PEC que regulamenta a medida provisória nessa casa. Acho que se o governo edita uma medida provisória e na última hora ele não confirma a urgência daquilo que fez, então que o governo encaminhe daqui para frente tudo por projeto de lei, que é assim que eu acho que essa casa será respeitada. Nesse momento, eu devo lhe dizer que V. Exª está marcando esse mandato. V. Exª está fazendo a afirmação da Câmara dos Deputados. Essa matéria não era sequer para ser tratada por medida provisória. Não vai ser a nova regulamentação que vai corrigir os nossos erros. Porque o conceito de urgência e relevância de medida que justifica a medida provisória tem sido relativizado e alargado por nós. Isso mesmo. Todos nós preocupados, e não é de hoje, com esta questão das medidas provisórias. É o Poder Executivo legislando em nome do povo brasileiro. Até quando? Até quando tivemos um presidente, como V. Exª acaba de fazer, dizendo que não vai votar enquanto não regulamentar na questão da edição de medidas provisórias. Isto é fundamental, Sr. Presidente. Fora do plenário, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falou novamente sobre essa questão da medida provisória dos acordos de leniência para o mercado financeiro. Disse que não concordou com a decisão do governo de não votar esse texto hoje. Disse que daria para colocá-lo em votação. E que também vai devolver todas as medidas provisórias de agora em diante que não respeitarem esses princípios constitucionais de urgência e relevância. Keila, eu falei antes, durante a sessão, com o líder do governo aqui na Câmara, o deputado André Moura, e ele disse que há ainda pontos a serem acertados na medida provisória, especialmente nesses pontos que tratam dos acordos de leniência. E que eles esperavam fazer uma negociação aí para fechar, fazer um texto mais redondo até a próxima segunda-feira. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que não vai convocar a sessão para segunda-feira. Keila. Obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite. Boa noite.